Olá amigos da nossa página Marcos K, olha aí, estamos aqui dentro do QSportes, o Juan hoje está me auxiliando aqui, ele vai acelerar o carro, vai fazer os procedimentos quando nós fomos lá para fora, se você gostar desse vídeo aí, vou pedir para você deixar um like para a gente, se inscrever no nosso canal aqui e acionar o sininho com todas as notificações, tá bom? Esse carro está falhando bastante, acabou de chegar para a gente, ele deixou a chave com a gente aqui, estamos com o carro ligado, fazendo os primeiros procedimentos aqui, vou pedir para você não se esquecer, deixa um like para a gente, bacana? Vai ajudar bastante aí na divulgação do nosso trabalho, o Juan está quietinho ali, mas ele vai meter bronca aqui, vamos lá! Olá amigos da nossa página Marcos K, está chegando para a gente aí um QSportes, ano de fabricação 2013, tá ok? Esse já é o sistema start-stop, olha aqui ó, ele não tem chave né, é comandado por essa central aqui, você põe essa central aqui ó, e aperta aqui e o carro já liga, beleza? O que é que está acontecendo com esse carro aqui? Vou mostrar para você ali ó, vou mostrar para você ali que ele tem luz de injeção acesa ó, está vendo lá? Ó, está com luz de injeção acesa, agora eu vou lá para fora do carro, tá bom? Eu vou para fora do carro ali e vou te mostrar o defeito que ele está apresentando ali ó, tá? De imediato, e você vai acompanhar com a gente aí depois da vinheta. Já estamos aqui ó, no copo do motor, tá? Esse belo, esse belo veículo, tá? Vamos tirar aqui ó, tem que retirar aqui primeiro, olha aí, vamos retirar aqui primeiro, retirando essa tampa aqui, a gente vai ter acesso, a gente vai ter acesso aqui ó, de imediato ó, as bobinas caneta, ou bobina cop, como você queira chamar, olha lá, as bobinas de ignição desse carro. Bom, nós vamos utilizar para esse diagnóstico aqui, tá? Eu antes de te mostrar o equipamento que nós vamos usar aqui, eu vou pedir para o Juan dar uma acelerada lá no carro, acelera para mim Juan. Tá bom, vou botar aqui para você ver o quanto esse carro está tremendo o motor, ó. Está vendo aí como é que ele está tremendo? Olha aí, acelera devagar Juan. Tá bom, tá vendo aí? Então aqui a gente sabe que o carro está trabalhando, são quatro cilindros, a gente sabe que esse carro está trabalhando com três cilindros, agora vamos achar o cilindro que está falhando. Bacana? A gente não sabe se é um, dois, três ou quatro. Então a gente vai pegar aqui a sequência, tá? Com esse equipamento aqui, ó, professor Alex, da X-Mecânica, tá? Equipamento top, nós adquirimos essa pinça para captura de bobina cop, bobinas de caneta, ok? Estamos utilizando aqui o equipamento do professor Alex, aqui eu mando um abraço aí nesse vídeo também. E vamos lá. Vamos utilizar aqui, ó, nosso Hantec. Estamos aqui com a tela aberta, ó, vou pedir para o Vinícius colocar lá no primeiro cilindro. Ó, nós temos o sinal aí, tá? Nós temos o sinal aí, ó, o aterramento, disparo da bobina, o tempo de queima, ondas residuais, tá? E retorna. Passa para o próximo aí, Vinícius. Olha lá, esse que corresponde ao segundo cilindro, tá? Com o mesmo gráfico, tá? Disparando a bobina, o tempo de queima, ondas residuais, tá? Vai lá, Vinícius, próximo. Terceiro cilindro. Olha aí, as características são as mesmas, tá? Disparo da bobina, ó, tudo normal. Agora, Vinícius, você coloca no quarto cilindro aí. Olha aí, no quarto cilindro você não tem nada. Absolutamente nada. Olha como é que o sinal fica, ó. Mesmo que você ajuste aqui, ó, você não vai encontrar nada. Você não tem. Então nós temos aí um defeito no quarto cilindro, tá ok? Vamos lá, vamos desmontar aquilo lá e vou te mostrar onde está o problema. Como eu te mostrei lá, ó, esse é o código da bobina nova. 273002E000, tá vendo? Vamos entrar aí com a original, ó, Hyundai. Bacana? Vamos lá. Já está lá. Agora eu vou pedir para o Juan fazer a captura aqui, ó, com a pinça, tá? Dos cilindros agora. Vou pedir para ele ir fazendo aqui, de acordo com o que ele for fazendo, você vai ver o gráfico lá. Lembrando que o quarto cilindro aqui, ó, tá? Não tinha sinal nenhum, como você viu, que foi o que levou a gente a trocar a bobina de ignição. Esse sinal aqui, ó, o sinal do primeiro cilindro. Vai para o segundo cilindro, Juan. Terceiro cilindro. Agora vai para... ele vai colocar agora onde não tinha o sinal. Coloca aí, Juan. Viu aí? Não tinha sinal nenhum com a troca da bobina, ó. Aterrou, carregou, disparou. A queima da vela, ondas residuais. Agora o carro voltou a funcionar 100%. Viu aí a importância do equipamento? Para não fazer o cliente gastar o que não precisa. Viu aí? Olha o carro funcionando bem. Foi trocada essa bobina aqui, ó. Foi trocada só a bobina. Colocamos uma genuína, original, tá? Esse carro tem que ser original. Fica um serviço mais garantido, tá? Um serviço mais assertivo. Não traz nenhum dano para o cliente. E é assim. Só mexer no que está com problema. Olha, tudo limpinho, viu? Como o motor chegou sujo. Olha, está tudo limpinho, ó. O carro funcionando bem. Vou pedir para o Vinícius dar uma acelerada no carro e você vai... Vai ver como o carro melhorou bastante. Acelera aí, Vinícius. Beleza. Viu aí? 100%. 100% do serviço concluído aí. É só entregar o carro para o nosso cliente agora. Se você gostou desse vídeo aí, vou pedir para você... Deixar um like para a gente aí. Se inscrever no nosso canal e acionar o sininho lá com todas as notificações. Antes disso, ok? Eu vou mostrar para você lá dentro do carro, lá. Vamos colocar o scanner e vamos resetar aquela lâmpada de avaria que ficou acesa. Vamos lá. Aqui, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Tá? Depois da troca lá, ó. Olha o que nós pegamos aqui também pelo scanner. Pelo osciloscópio é mais fácil, tá? Mas aqui, ó. Via scanner, ó. Olha como nós pegamos aqui, ó. Fala de explosão detectada. Está vendo? Cilindro 4. Era justamente lá onde estava o problema. Viu aí? Como o equipamento, ele ajuda muito no diagnóstico. A gente não perde tempo. Ele vai direto no problema. Ó, nós já detectamos aqui, ó. As duas falas que aparecem aqui, por isso que gerou aquela lâmpada lá, ó. Já varia. Está vendo a luz de injeção acesa, ó? Então, ó. Olha o segundo aqui o que vai acontecer, ó. Vamos passar para o segundo lá, ó. Fala de explosão detectada. Cilindro 4. Então, o que a gente vai fazer agora? Ó. Vamos botar aqui, vamos apagar. Eu vou programar, vou botar o scanner para cá e fico observando lá, ó. Com o scanner, ao mesmo tempo, ó. Olha aquela luz lá no final amarelo, ó. Está vendo? Vou botar o scanner aqui, ó. Vamos apagar ela agora, ó. Vamos apagar aqui, ó. Apagar o código de falha. Ó, observa lá a luz lá, ó. Deixa eu focar aqui. Focou. Ok. Zerar agora. Olha lá, fica reparando, ó. Ó. Zerado. Vinícius, dá para tirar o carro agora aí. Viu lá? Apagou a luz de injeção. Não existe mais. Olha lá. Não consta mais nada na memória do veículo. Viu que bacana? Equipamento hoje... Equipamento hoje é tudo. Vamos fazer agora uma leitura rápida nele aqui. Vamos ver se a gente pega agora... Está tudo resetado direitinho. Ou se vai aparecer lá o veículo lá. Olha lá. Viu lá? O veículo não tem código de falha. Então, está resolvido o problema. O carro aí, ó. Já está... Já vai ser liberado aí. Acelera e solta, Vinícius. 100%. O carro aí, ó. Comentzeniu. Viu lá? Viu lá? O que é isso?